Música Queridos, a paz do Senhor, esse é o ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. O textual está no livro de Atos capítulo 2 versículo 4 e está escrito assim E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verdade prática, a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2 versículos de 1 a 4, depois ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12 versículos 7 a 11. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, conceituar o pentecoste bíblico. Segundo, identificar o distintivo pentecostal de nossa igreja. E terceiro, conscientizar a respeito da manutenção de nossa identidade pentecostal. Comigo, professor Joás, chegamos à oitava lição. E a lição anterior a essa, nós falamos muito sobre o relativismo, a sutileza desse relativismo, o perigo. E agora nós vamos tratar da identidade pentecostal. Uma lição boa, num momento bom, tendo em vista o neopentecostalismo e o monte de heresia que tem surgido de uma forma assustadora. Então a lição é uma lição que vem tratar alguns conceitos ou o conceito do verdadeiro pentecoste. E como a Bíblia trata isso aí e serve de luz para o nosso caminho hoje. Às vezes a gente, oitava lição, a gente assusta assim com... Poxa vida, precisava dessa... A gente assusta, mas é porque a gente vive num contexto, um contexto de igreja, de comunidade, onde os donos se manifestam com toda liberdade, digamos assim, com uma certa liberdade. E aí a gente às vezes esquece que há outros contextos, até denominações pentecostais, até igrejas-assembleia de Deus, onde já por conta de um movimento que existe contrário à manifestação dos donos, até tradições pentecostais clássicas, tem quando alguém é usado em algum desses donos num culto público, as pessoas olham com desconfiança, gera um susto, às vezes até escândalo em algumas comunidades. Então, é sim, muito pertinente. O contexto cultural que nós vivemos, essas coisas precisam ser ditas, embora sejam tão óbvias, precisa ser repetido. Muito bom. Dentro dessa lição, professor, nós vamos falar em três capítulos. O pentecoste bíblico, o capítulo segundo, o distintivo pentecostal de nossa igreja, e o terceiro, mantendo a chama pentecostal acesa. São capítulos bem sugestivos, e nós vamos trabalhar essa lição de acordo com o que a gente vem trabalhando as demais lições. Introdução. Nessa lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o pentecoste bíblico. Contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto de nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais, e de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas, como evidência física do batismo no Espírito Santo. Vejamos, pois, como corrigir esse desvio doutrinário. Bom, nós já falamos aqui, professor, vamos falar de um contexto hoje assembleiano. Quando a gente fala da atualidade desses dons, já tem alguns que, assim, tenha, tem, assim, como é que eu vou falar, colocado em xeque essa palavra. Que os dons já cessaram, que não há mais esse agir do Espírito como houve lá no início da Igreja Primitiva, mas a gente sabe que não é por aí, não é verdade isso. Os dons espirituais estão em plena evidência, acreditamos na atualidade dos dons, na dispensação do Espírito, como ele tem operado, e os dons espirituais, na sua diversidade, na sua multiforme, estão em plena atividade. A sutileza acaba sendo percebida aí. Como percebe-se uma sutileza, né? Essa sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. A gente percebe a sutileza porque o discurso é sempre parecido. O discurso é sempre... O mal que está incentivando aquilo tudo, ele se esconde, né? Ele não se mostra como mal. E aí, para se esconder, usa-se todo um discurso que é cheio de falácias, né? O discurso é falacioso, é enganoso. O discurso é cheio de... É assim, mas não é bem assim. É isso, mas não é bem isso. Então, a gente percebe isso aqui nesse discurso cessacionista. Qualquer cessacionista, e alguns são até bons teólogos, muito inteligentes, mas qualquer cessacionista, ele cai nessas falácias, porque o seu argumento não se sustenta biblicamente. Não existe argumentação nenhuma que use da Bíblia para dizer que os dons cessaram. Não existe. E aí, achismo, teimosia, e outras coisinhas que não vale nem mencionar, não são exegeses. Eu posso achar que a Bíblia está dizendo uma coisa, eu posso temar que a Bíblia está dizendo o que ela não está dizendo, mas achismo e teimosia não é exegese. As palavras de Deus são palavras de Deus quando tomadas no sentido que Deus diz. E aí eu preciso buscar esse sentido. A gente tem ciência para isso. Sem falar que a gente tem o autor disposto a nos iluminar o texto, a nos esclarecer. Então, a sutileza está aí, no engano. Você pode olhar qualquer discurso cessacionista, é falacioso, é enganoso. Ah, os dons cessaram, mas como que tem? Você é um pastor. Pastoreio é um dom. Está descrito lá, nas cartas aos corintios, na carta aos efésios. Então, cessaram, mas esse aí não. É, não. Não é todos os dons que cessaram. Poxa vida, ou cessaram ou não cessaram. Então, os argumentos não se sustentam porque são falaciosos. Outro debate que nós já presenciamos aí, bem recente, e assim, isso foi muito combatido, uma das lições que nós estudamos, nós estudamos aí 2019, 2020, principalmente em 2021, no auge da pandemia mesmo, nós estudamos muito sobre o Espírito Santo. Nós tivemos aí dois trimestres cheios, só sobre o Espírito Santo. E uma palavra que foi muito combatida aí por esse movimento contrário ao Pentecoste, é exatamente que era duvidoso que a evidência do batismo com o Espírito Santo fosse o falar em outras línguas, essa atitude física do falar, do verbalizar. Então, muita gente ainda tem essa crítica, ainda tem essa observação, e que também não tem sustentação bíblica. É só um machismo. É só uma ideia que essa pessoa tem, uma percepção, uma intuição que essa pessoa tem de que aquilo era só para os apóstolos. Não tem lugar nenhum. Inclusive, a história desmonta isso, desmente isso. A história mostra que a Igreja, desde o seu nascimento até hoje, esses dons estão em manifestação na Igreja de Cristo desde sempre. Então, contra fatos não há argumentos, a não ser que a Bíblia tivesse isso expresso lá. Aí a gente podia até contra-argumentar com o argumento bíblico, mas não tem. É, quando a Bíblia é muito clara, igual, por exemplo, o ministério profético, o próprio Jesus falou isso, durou de Moisés até João Batista, então teve o início e o fim. Essa ação do Espírito Santo, essa dispensação que nós ensinamos e pregamos, essa dispensação dessa forma que nós estamos vivendo hoje, vai chegar o tempo também. E a gente sabe disso, não é o nosso caso. Não é o nosso assunto hoje. Mas Paulo previu esse tempo também. Ele escrevendo lá aos Coríntios, ele previu, vão cessar. Vai cessar línguas, profecias, vai cessar tudo. Mas vai ter um que vai permanecer até o final, que é o amor. Exatamente. Então ele previu o cessacionismo. Mas não é para esse tempo. É para o final da história. O final da história não chegou ainda. Vamos lá então, professor. Primeiro capítulo, o Pentecoste Bíblico, e está dividido em dois tópicos. O primeiro, o Espírito Prometido, e o segundo, o Espírito Derramado. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Assim, vemos o Espírito do Senhor agindo sobre a criação, sobre a vida de Bezalel, sobre a vida de Gideão, de Jefté e muitos outros. Na Antiga Aliança, há uma excepcionalidade da ação do Espírito de Deus. De uma forma mais específica, o Espírito de Deus, sobre o Antigo Pacto, atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para as obras especiais dos sacerdotes, dos reis e dos profetas. Era a manifestação do Espírito no Antigo Testamento. Mas, Joel 2, 28, há uma promessa de Deus do derramamento. Então o Espírito Santo no Antigo Testamento tinha uma função específica. A unção era para reis, sacerdotes e profetas. A unção, estou falando da unção. E, esporadicamente, vamos falar assim, a manifestação era visível na vida de algumas pessoas. Mas havia uma promessa do derramamento, que era para um tempo futuro, e esse tempo chegou. Isso, Deus derramava o Espírito sobre essas classes especiais, digamos assim. E, assim, a gente vê até, por exemplo, um rei desviado, como era Saúl, quando sedento de sangue vai atrás de Davi no campo dos profetas, ele passa o dia inteiro profetizando. E ele já era desviado. O Espírito já tinha se retirado dele. Mas, quando ele chega no meio dos profetas, ali, o Espírito está atuando ali. E aí, ele ainda é ungido de Deus. Ainda é ungido. Então, o Espírito vem sobre ele de novo e ele profetiza o dia inteiro. E as pessoas... O rei agora está... Não é rei mais, não. É profeta. Então, Deus não revogava isso. A pessoa que recebeu o Espírito, aquilo era uma constância na vida dela. Até um homem que o Espírito se retirou dele, em algum momento, ele teve acesso a isso de novo. Isso fala de um monte de coisa. Fala da longanimidade, da misericórdia, da graça de Deus, e da bondade de Deus. Mas, era só sobre essas classes. Sacerdotes, reis e profetas. E aí, Joel, Joel capítulo 2, é um texto evitado pelos cessacionistas. Porque o profeta falou que, nos últimos tempos, o Espírito seria derramado sobre toda a carne, sem acepção de gênero, de raça nenhuma. Jovens, adultos, crianças, velhos, judeus, goins, todos, sobre toda a carne. E aí, quando aconteceu lá em Atos 2, aquele derramamento do Espírito, o apóstolo usa como referência essa passagem para dizer, não se assustem não, Joel falou disso. Então, basicamente, o que o apóstolo está dizendo é que o fim dos tempos começou. O fim dos tempos começou. O derramamento do Espírito sobre toda a carne marca a chegada do fim dos tempos. E aí, o apóstolo concordou com Joel, dizendo que chegou. Agora, a gente precisa, se a gente quiser abraçar o cessacionismo, assim, a gente tem que admitir que o fim dos tempos já passou. Parece que começou e não chegou ao seu final ainda. Não se cumpriu plenamente ainda. Então, o derramamento do Espírito continua ainda sendo liberado sobre toda a carne. E aí, não dá para dizer, não dá para eu, um achólogo, um teimoso, dizer que o Espírito só pode agir nessa época, desse jeito, dessa forma. Agora, não. Se ele quiser, não pode. Se ele quiser curar, não pode. Se ele quiser dar novas línguas, não pode, porque era só para os apóstolos. Porque eu estou dizendo que era. Isso é complicado, né? É, no mínimo, estranho. No mínimo, estranho, assim, não tem um embasamento bíblico, tendo em vista as evidências, as provas que estão aí. E a gente viu gentios, né? Vamos falar da Igreja Primitiva. Se fosse restrito aos apóstolos, seria só isso. Mas a gente vê N gentios recebendo o Espírito Santo, sendo batizados com o Espírito Santo. E os dois estão em atividade. Está na nossa leitura aqui, né? Capítulo 12 de 1 Coríntios. Deus deu a cada um conforme Ele quer. E o Espírito é dado a cada um para o que for útil. Então, versículo 7, versículo 11. Mas se você ler o primeiro capítulo de 1 Coríntios, o apóstolo está dizendo que o Espírito foi dado a todos. Então, se era só para os apóstolos, por que não foi dado só para os apóstolos? Não foi só apóstolos que falaram em outras línguas, que curaram, que ressuscitaram mortos. Não foram só os apóstolos. Esses dons de maravilha, de línguas, de profecia, os dons mais excelentes, foram repartidos para todos. Verdade. Todos que vinham a Cristo. E aí, não é só para os apóstolos. Se fosse só para os apóstolos, estava escrito na Bíblia que foi só para os apóstolos. Aí a gente tinha razões para acreditar que não... Depois que o último apóstolo morreu, do ano 90 para lá, não precisou mais, não teve mais nenhuma operação dos dons. E não foi isso que a gente viu, né? Não é essa a verdade histórica, né? É, a gente vê aí na Igreja Primitiva, depois a gente vê em 1892, até um tempo depois, um tempo um pouquinho antes, e até 1904, o avivamento no País de Gales, dois anos depois, em 1906, o avivamento na Rua Azusa, e a gente vê a extraordinária história, né? Quatro anos depois, 1910, muitos missionários, muitas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, o Evangelho chega no Brasil, e em 1911, a Assembleia de Deus é fundada por dois missionários, e espalhou essa doutrina pentecostal aqui no nosso Brasil. São fatos que estão aí, né? Como você vai contestar com fatos, com história? Então é impossível, né? É. Muito bom. O Espírito Santo derramado, professor, primeiro noção da promessa, e já entramos nesse tópico 2, no Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprimento. O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito de uma forma copiosa. Essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes, e é identificada como o batismo no Espírito Santo. E a gente vai ver mais alguns pontos aqui, né? Mas o interessante é que havia a promessa e no dia de Pentecostes, assim chamado, porque era uma das festas, aconteceu numa das festas principais de Israel, e nesse dia da festa de Pentecostes, eles recebem o Espírito Santo. Por isso que ele dá esse nome, Pentecostal, né? É, e graças a Deus por isso, né? A gente vê, até a gente consegue identificar, nesses teólogos que têm essa posição sensacionista, a gente enxerga algumas denominações ali. E são denominações que, assim, você vai na história, você vê homens que foram cheios do Espírito Santo, né? E aí, reformadores, Jonathan Edwards orava em línguas, né? Aí, pessoas da mesma tradição religiosa, não, o dom de línguas, por exemplo, parou lá nos apóstolos, era necessário só naquela época, agora não precisa mais. Mas explica por que Jonathan Edwards orava assim, então, né? Jonathan Edwards estava falando palavras sem sentido e não estava sendo edificado em nada com isso, não cresceu em nada com isso, ou será que foi o contrário? Sem dúvida. É, professor, e quando a gente fala nessa base bíblica, né, da promessa e o cumprimento, a gente vê o tanto, a gente olha hoje, se a gente falar que as obras que nós fazemos, nós fazemos por nós mesmos, nós estamos falando mentira. Todas as obras que a igreja executa hoje na Terra é pelo Espírito Santo, não tem dúvidas disso, senão a gente tira o Espírito Santo. Isso aí até o cessacionista admite. Incrível, né? Você vê a sutileza. E fechando aqui, professor, dentro do que nós falamos aqui nesse capítulo 1, a sinopse do ponto 1 aqui, o Pentecoste Bíblico está ancorado na promessa do derramamento do Espírito Santo e no cumprimento dessa promessa. Então, havia uma promessa e Deus cumpriu essa promessa, que é uma prova maior do Pentecoste do que essa, o Pentecoste vivo. Graças a Deus. Deus não deixa nenhuma promessa em aberto, né? Ele sempre vai cumprir o que falou. Muito bom. Professor, dá uma segurada aí. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora. Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje estamos falando da lição de número 8. Professor, nós estamos falando aí da sutileza, o perigo do enfraquecimento da identidade pentecostal. É muito interessante quando a gente faz uma análise do próprio tema, né? A sutileza, a gente já sabe o que é isso. o engano, algo assim camuflado, vamos falar assim, a poluição e tantas outras coisas, né? E do enfraquecimento da identidade pentecostal. Professor, a igreja pentecostal ela tem uma identidade. Ela tem essa identidade. Igual nós, por exemplo, nós temos a nossa identidade, o nosso RG. Quem é graduado e é ligado a algum conselho tem a identidade do conselho, ele está apto para exercer aquela profissão. E o cristão também tem essa identidade, né? Principalmente o pentecostalismo ele tem essa identidade. Qual a identidade do pentecostalismo? O Espírito Santo? A atualidade dos dons, a versatilidade desses dons, a multiplicidade, a multiforme graça envolvida nesses dons. E a gente vai falar sobre isso, que é o distintivo pentecostal da nossa igreja. Ponto um, atualidade dos dons espirituais. Ponto dois, as línguas como evidência. Há muito que se discutir sobre isso, né, professor? A gente está vendo muita, muita, desculpa a expressão, mas muita bobozeira em relação a isso, que muita heresia. Precisa ser falado, muito falado sobre isso. E a atualidade dos dons, essa ideia sensacionista é antiga, né? É citado aqui Agostinho, né? 430, depois de Cristo. logo no começo da história da igreja, né? No primeiro, primeira metade de milênio da história da igreja. E, assim, foi o primeiro pai da igreja a vir com essa ideia, né? Na patrística, você não encontra muito essa ideia de que os dons, pelo menos alguns deles, foram só para o período apostólico. mas Agostinho não é canônico, né? Como nenhum outro pai da igreja, né? Pode falar qualquer um deles. É muito bom lê-los, né? É importante a contribuição teológica deles para o crescimento da igreja, mas eles não são canônicos, né? E aí, sobre esse assunto, deve valer, aí a gente até adianta o próximo ponto aqui, né? Não é o próximo ponto, o próximo tópico aí da lição, que vale a escritura. a autoridade final está na escritura. Então, o que a escritura diz a respeito? A escritura não diz em lugar nenhum que os dons cessariam depois dos apóstolos. Ela nem sugere isso em lugar nenhum. Não fica algo, assim, aberto, dando a entender que talvez, quem sabe, não tem nada disso na escritura. Então, é uma ideia que deve ser descartada de cara. Se você é um teólogo sério, comprometido com a Bíblia, né? Esses são os melhores, né? Quem mais cresce no entendimento teológico é porque lida mais com a teologia bíblica do que com a sistemática, digamos assim. Então, a Bíblia nunca insinuou tal coisa. Então, é uma ideia que deve ser descartada logo. Então, Agostinho, é estranho dizer isso, mas ele estava equivocado nesse aspecto, nesse sentido. Ok, professor. Então, sobre a atualidade dos dons espirituais, a gente está vendo aí muito, né? Que os dons espirituais estão em plena atividade, o Espírito Santo está operando e a gente está vendo isso, né? Esse derramamento do Espírito Santo, principalmente quando a gente fala de conversões, de arrependimento, porque uma das... Jesus falou isso, né? Eu vou para o Pai, mas vou enviar o outro Consolador. E quando esse Consolador vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a gente está vendo as mensagens de Deus sendo anunciadas e esse confronto, tete a tete ali, e a gente está vendo a ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. É uma prova viva. E me parece muita arrogância alguém que recebe um presente desse, né? O próprio Deus morando dentro do seu coração, te entregando presentes e alguém dizer, não, esse presente aqui não pode. Esse outro presente aqui, não, isso aqui é tão grande que era para ser só para os apóstolos. Eu não mereço. Tá, não merece mesmo, mas se ele quiser fazer, ele é Deus, né? Quem sou eu? Ainda mais sem uma autoridade escriturística para dizer o Espírito Santo o que ele tem que fazer. Ponto dois, as línguas como evidência. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus de 1916 afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas conforme o Espírito de Deus lhes dá a capacidade de falar. Atos 2.4 O falar em outras línguas nesse caso é o mesmo em essência que o dom de línguas, mas diferente em propósito e uso. Nenhum pentecostal de primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Tanto William Duham Duham bem como Gunnar Wingen e Daniel Berg pentecostais da primeira geração criam e pregavam com convicção essa doutrina. É interessante, muito interessante que o homem não morre por uma coisa duvidosa. e a gente viu nos primeiros anos da igreja, igreja primitiva, muitos morreram por causa do amor do evangelho, por causa da pregação eloquente do evangelho e se estendeu até o ano 313, 323, por ali afora, quando Constantino assume o poder e corta a perseguição em todo o império romano aos cristãos. Mas a gente vê que a guerra espiritual, a guerra de Satanás e do Espírito que atua no mundo era exatamente para barrar a igreja, para frear a igreja. Então a gente vê o tanto que a gente vê de evidência histórica. E assim, aqui é o que a gente fala da autoridade da Escritura. Você vê Lucas, Lucas é um que põe em contraponto o batismo como revestimento de poder e a vinda do Espírito Santo para dar um start na obra da salvação. Ele mostra as duas coisas nas suas cartas. A capacitação do Espírito, entregando dons, ele mostra Lucas 24, 29, Atos 1, do 4 ao 8, é o mesmo evangelista escrevendo. E aí, Paulo concorda com ele, 1 Coríntios 12. E aí, a experiência da conversão, onde o Espírito Santo vem sobre a pessoa também, num episódio o Espírito Santo enche a vida da pessoa e traz salvação e outras bênçãos para essa pessoa que veio a Cristo. E num outro episódio a pessoa é revestida de uma capacidade especial para exercer alguma obra em prol da edificação da igreja. As duas coisas estão descritas aqui pelo mesmo evangelista. Você vê o Novo Nascimento, a experiência do Novo Nascimento, ele faz um contraste. Atos 10, do 44 ao 46, Atos 11, do 14 ao 16, Atos 15, do 7 ao 9. Então, é o mesmo evangelista falando de eventos distintos onde o Espírito Santo vem sobre alguém. Então, uma coisa é o Novo Nascimento, outra coisa é o batismo no Espírito Santo. O mesmo evangelista mostra a diferença entre as duas coisas. Então, dizer algo diferente disso ou é desonestidade intelectual ou é desconhecimento mesmo. Então, basta ler os textos aí. A Bíblia é mais clara do que qualquer outra qualquer argumentação nossa ou coisa assim. Eu vou até fazer uma brincadeira, professor. Pode ser também as duas coisas juntas. Eu já vi as duas coisas. A pessoa vira Cristo nascer de novo e segundos depois, ainda na presença de Deus, se dobrando a soberania dele, ser cheia do Espírito Santo falar novas línguas e já sair profetizando, já vi acontecer. Interessante que isso pode tender para os dois lados, professor. Tanto do lado positivo da pessoa receber a salvação e o revestimento do poder, mas pode acontecer também de alguém não crer dessa forma que nós estamos falando que o próprio escritor bíblico, o próprio Deus se encarrega de falar dessa forma. pode acontecer eu vou falar esse desvio duplo, essa sutileza dupla em relação a aceitação do Espírito Santo e também o não acreditar na evidência dos dons espirituais que também é sério, e nós precisamos da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Bom, professor, encerrando essa lição de hoje, nós vamos falar sobre mantendo a chama acesa. Só dando uma recapitulada, nós falamos no primeiro capítulo com bastante propriedade, falamos até um tempo maior, o Pentecoste Bíblico, que é o Espírito Prometido e o Espírito Derramado. Nada que a gente fala ou faz pode ser fora da Bíblia, a gente precisa ter esse embasamento porque é a nossa argumentação. Depois no capítulo segundo, nós falamos do distintivo pentecostal, que é a atualidade dos dons e também as línguas como evidência, nós já batemos muito nessa tecla, e agora, mantendo a chama acesa, nós vamos falar de duas coisas e encerramos a lição. Primeiro, é a fidelidade às escrituras. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era o seu amor e fidelidade às escrituras. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico, uma das características do liberalismo teológico era o secularismo que negava a infalibilidade e inerrância das escrituras. Para os pentecostais, a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. E o comentário até fala que todo desvio doutrinário bem como toda heresia existe por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa das escrituras. Eu acho isso muito importante. Quando nós diminuímos ou acrescentamos nós estamos inventando a heresia e difundindo uma coisa que não está certa. E se a gente for analisar hoje, hoje, nos nossos dias atuais, os que não creem é por um desses dois motivos. ou até os dois juntos. É. E, assim, a autoridade da escritura é tamanha que pessoas que pensam o contrário do que a escritura diz usam a própria escritura para embasar o seu pensamento equivocado. E aí, tantos ventos de doutrina vão negar a escritura ou vão acrescentar algo ao que está escrito, quanto as heresias propriamente ditas. E aí, você vê o valor da escritura. Até quem ataca a escritura mostra o valor dela. Isso é interessante. Porque, se tem autoridade para falar o que está falando, por que abrir um texto e dizer, não, isso aqui não significa o que você sempre pensou que significa igreja de Deus. Isso aqui significa isso aqui, que eu acho que significa. para que abrir escritura se ela não tem autoridade? A pessoa está revelando, está mostrando a sua própria mente pecaminosa, o seu próprio engano, sua própria falácia. E uma outra coisa, professor, que estava pensando mais cedo sobre essa lição, porque aos que negam a atualidade dos dons espirituais, que negam falar em línguas como a evidência clássica que nós já falamos aqui, como explicar então, como explicar o fruto do Espírito? Pois é. Que são, vamos falar assim, características bem pertinentes ao novo nascimento e a ação do Espírito em nós. Pois é, o sujeito que por natureza é iracundo, sempre estourou com um pavio curto, com pouquíssimos segundos já está estourando, ofendendo todo mundo, aí ele encontra Jesus. Aí ele começa a andar com Cristo, a seguir as Escrituras e aí o Espírito produz o fruto nele, aí esse cara se comporta de forma mansa, o que aconteceu com ele? É o mesmo Espírito. Exatamente. E é importante lembrar isso, muito preferível buscar o fruto do que até o próprio dom. E me parece que pela experiência, me parece que uma coisa vem com a outra, na maioria das vezes pelo menos. Então, essas pessoas que negam a atualidade dos dons deviam repensar, deviam olhar para si mesmas, porque às vezes são pessoas que têm a manifestação do Espírito Santo visíveis em si mesmas e estão caindo nesse engano. Daqui a pouco estão negando a Bíblia, daqui a pouco estão nessa onda de relativismo moral que a gente vive e aí vão se afastando da Escritura cada vez mais e daqui a pouco estão numa vida sem Deus. Isso é muito perigoso, professor, porque o modernismo, nós estamos falando dessas sutilezas e uma das funções do diabo é exatamente se opor a tudo que se chama Deus, tudo que é Deus. Então, assim, ele vai se opor às obras do Senhor e uma das oposições do nosso inimigo é exatamente tirar a essência, tirar a Escritura de nós. E uma vez que eu não creio na Escritura, eu não vou crer nesses dons espirituais, na atualidade dos dons, na evidência do falar em línguas. Então, isso é muito sério, mais sério do que a gente pensa. E fechando a lição, exercícios dos dons espirituais. Tendo a fidelidade às Escrituras, nós precisamos também exercitar esse dom. Paulo, quando escreveu Timóteo, ele fala o seguinte, desperta o dom que há em ti. Esse despertar aí tem uma conotação de exatamente trabalhar, de exercer, fortalecer, obrigado. tem essa de movimentar, de trabalhar, de lapidar esse dom. Então, tem essa função. Como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro em muitos pentecostais. Não existe um movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. O movimento não pode existir somente com uma doutrina árida. ele deve se expressar no dia a dia através do exercício dos dons. Jesus falou isso, né? Como que a gente conhece uma árvore? Pelos frutos. Então, como que alguém conhece um movimento pentecostal sério? Também pelos frutos, pelos dons, pela atividade dos dons. Principalmente por um que você já falou aqui, professor, que é a excelência desses dons, né? Vamos falar que é o ápice de todos eles, que é o amor. Está lá no meio, né? Entre 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. 12 e 14 falam dos dons espirituais e o 13 fala do fruto. Verdade. E aí, assim, se tiver algum sensacionista nos assistindo, né? Eu aconselho ler esses três primeiros capítulos aí de 1 Samuel. Mas o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Tudo a ver. porque se eu admito que a atuação do Espírito está cessando em algum nível, está diminuindo, enfraquecendo em algum nível, se eu admito isso, eu tenho que olhar se isso já aconteceu antes em algum lugar na Escritura. Lá no capítulo 3 de 1 Samuel, a gente vê, né? Tem alguém que foi ungido que recebeu o Espírito da profecia que era responsável por manter a chama acesa, o fogo ardendo continuamente sobre o altar e a chama estava quase apagando, né? Verdade. Os filhos só eram repreendidos de boca, né? Não tinham a correção que precisava ter, né? Então, a pessoa estava mais preocupada consigo do que com todo o restante, com o todo. E aí, o Espírito foi se extinguindo. e Paulo falou não extingais o Espírito, né? Não apagueis o Espírito. Então, se está se extinguindo, se está cessando, aonde está o problema? Não está na nossa negligência? Então, se eu estou numa comunidade onde não se vê mais as manifestações dos dons, não é porque aquilo era só para os apóstolos, é porque talvez a minha comunidade não está despertando o dom que já está nela. Leia 1 Coríntios 14, Deus deu para cada um. Leia o texto aura aqui, 1 Coríntios 12, Deus deu para cada um. Ele repete isso várias vezes nesses dois capítulos de 1 Coríntios. Então, não tem um crente que não tem dom espiritual. Não existe crente sem dom. Se é para cada um, é para cada um. Você disse que é cristão, você tem um dom. ele precisa ser exercitado, despertado, ele precisa ser colocado em prática. É verdade. Do contrário, vai se extinguir o espírito. Então, ser sacionista, o problema não está nos tempos, na cultura, na nossa era. Não é uma coisa que era só para os apóstolos, é porque alguém está apagando, alguém está extinguindo. Professor, e a gente encerra, encerramos essa lição falando sobre a fidelidade das escrituras. O quanto de gente não lê, não pratica mais a escritura, isso é muito ruim. Então, precisamos voltar urgentemente à prática da leitura da escritura, à própria prática mesmo no dia a dia da Bíblia. Eu li um texto hoje, eu encerro com ele dizendo o seguinte, a preocupação de Moisés em escrever o Deuteronômio, em repetir as leis, era exatamente porque, se fosse para a gente resumir isso numa palavra só, Moisés falou assim, lembre-se, Moisés estava orientando o povo a lembrar do Senhor, a lembrar dos grandes feitos de Deus. E eu fico pensando como que nós, seres humanos, esquecemos com muita facilidade. Então, por isso, a necessidade da gente estar sempre estudando a Bíblia, sempre falando, e quando a gente estuda, quando a gente lê, quando a gente ouve, a palavra de Deus tem essa função de trabalhar em nós, de nos levar para o caminho certo. Então, é uma recomendação que a gente deixa aí. Não é porque alguns movimentos como o Neopetecostais estão banalizando o agir do Espírito, não é com medo do errado que a gente vai negar o correto. A Escritura mostra que o Espírito Santo agiria no tempo do fim, e aí nós vivemos nesse tempo, ainda não chegou ao fim, então o Espírito Santo está atuando do mesmo jeito que atuava sempre. Muito bom. E aí a gente não pode negar por causa de algo que está errado, por temer o erro, a gente nega o certo, não pode fazer isso. Verdade. Professor, obrigado mais uma vez. Amém. E nós nos despedimos com a paz do Senhor, e se Deus nos permitir, estaremos aqui na próxima semana com o estudo da lição número 9. E nessa próxima lição nós vamos falar sobre a sutileza do movimento dos desigrejados, que é um movimento que cresce muito também, né professor? Deus te abençoe, Deus te guarde, até lá, se Deus nos permitir. Obrigado.